Cê é de lá que veio, é pra lá que vai Cê é de lá que veio, é pra lá que vai Cê é de lá que veio, é pra lá que vai Quem não gosta do metrô, vai pra cara do caralho Vai pra casa do caralho, isso eu sei Sei que tudo que cê sabe, fui eu que ensinei Depois que chegue aqui, garanto que eu dominei É pra lá que vai, tá aqui pra onde eu vim, então pra aqui retornarei É pra lá que vai, demorou mas eu vou te explicar Como é pra lá que vai, porra, se eu já vim de lá Então, tranquilo, é caminhos e caminhos Por isso eu tô aqui como um homem, não menininho Cê vem de lá, só que você não conduz Porque sabe que meu freestyle sempre alimenta igual cuscuz Eu vim de uma terra onde o calor é mais quente De onde veio, matoê, por isso que eu tô rando os luz Só que tá de migué, tu tá rimando é nada Tu fumou foi mato, é? Ele fumou mato, é, mas ele tomou no cu Errado é você, que cê tá fumando chuchu Então parceiro, realmente, cê vai se fuder Ele fumou mato, é, e hoje eu mato você Cala a chuva, eu tô pegando, eu já vou me antecipar Não é mato, é duro, mato é ruim de criticar Então tranquilo, aqui é pra constar Vou fazer assim, no final vou te matar Fumei o mato, é, só que tudo assumiu Porque houve a sirene e o iu, 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 iu Só que esse gmc hoje não tá concreto Eu fumei o mato, é, e vi minha alma ir pro teto Mato 1 A última? Yo, yo Visca lhe três, dois, um Tá falando muito dele, mas cê sabe que é o recado Fez wheel wheel, ganhei dança e é do caldo Vai Tô fumando sexta e field Enquanto esse aqui só desfi logo no holly field No holly field, meu parceiro hoje Eu dou um chute na sua bunda, tu vai pra Stringfield Aqui é mais forte, lá mais forte ainda Não escutou o ditado, quem comanda é a trinta Holyfield, tranquilão nessa rima, sou singelo Até porque nós é Wander Holyfield Tamo pronto pra espancar o bonde, só que é do Hulk Magrelo Intercalado, pai Vai, vai não, acabou não, vai Vem, 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 3, 2, 1 Ok, então cê sabe que eu te mato no flow Da Vicena, quando rima, sempre te, te marca Sempre um gol, ok Hoje eu sou Mike Dyson, veterano Acabando com essa dupla, o famoso Jake Paul Não, Jake Paul, cê sabe que eu tô no free Só que esse cara que rima, não quer persuadir Você que é o Da Vicena, tô nem aí meu filho Nem fui lá pro BBB, mas tomo a cena do Davi Barulho pra botão Ei, merece mais, hein, família Barulho pra botão, não Começando por quem terminou, que acho que Prete e McKeith Foram super, os barulho não pra cima Ooooo Davi Senna e Oliveira Ooooo Davi Senna e Oliveira Ooooo Pretinho e McKeith Ooooo Tô tomando um pouquinho mais eles, mano Cês querem mão, alguma fita assim? Não é isso, então Pretinho e McKeith, primeiro round Acorda pra vida aí, família Geral com a mão pra cima, geral, geral Tempestade vai puxar vibe Vem, 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 cê vai tomar um tchulala com essas rimas repetidas Acorda pra vida, acorda pra vida Invenenou matou ele, caralho Matou ele, caralho Matou ele, caralho Minha metrou, caralho scatou o caralho Esse cara aqui até falou, você sabe que aqui você é comum Tu tá falando que já tava me matando o ritmo que nem em 300 você é 30 pra 1 Só que você já sabe mesmo, pode par, com essa vida mesmo eu já fui me acostumar É porque lá na quebrada nós tem que estudar pra fazer tipo 30 pra 1 a vaga no vestibular Por isso que eu também vim de uma quebrada dividida Onde os menores tão ultrapassando linhas, pena que o limite tá acabando com suas vidas Sim, você falou de 300 né, por isso que na minha quebrada ninguém me segura Porque eles sabem que eu faço rap e eu não tenho medo se o Chess tá com peça na cintura Tá com peça na cintura, só que nesse filme eu que bato essa claquete É porque você falou que nós é a dupla Jake Paul, só que você perde e fica triste, pique o BoJack Mas, tranquilo, eu tô rimando, mostro que aqui é despacito nessa tática Até porque é papo do Leonidas, hoje eu tô pisando na tua caixa torácica Vai pisar na minha caixa torácica, mesmo assim eu vou continuar a atenuar Porque eu garanto que meu parceiro, mesmo sem o oxigênio, eu continuo a falar Que eu vou te matar, hoje você vai perder, realmente parceiro Trinta pra um eu vou achar pouco, porque eu vindo pouco, parceiro Porque tem um pão que a gente tem que dividir, trinta caboclo Trinta caboclo, só que você já sabe mano que eu tô no teste Ainda bem, pode ser até o caboclo, se eu tô nesse deserto chama de cabra da peste Esse cara que tá com a peste no couro, por isso mesmo que eu vou rapar na bala Tipo na minha rima, que é minha fala, tu tem oxigênio, argumento nada Como que você quer dizer que você é cabra da peste, não reste, por isso que agora se fudeu Se você não sabe, eu que vim do Ceará, já disse o rapadura, quer ser mais peste que eu Ok, ok, você falou que eu sou o Bojack Rossman, yeah Dentro desse campo eu te marco o Pink Ralph Sim, sou o Bojack Hotman, você fica amarelo tipo simples, eu calo tua Big Mouth Não é Big Mouth, cala sua boca, esse é o debate É porque eu dou ditado sobre a lousa, não é Big Mouth, eu sou o Big Bart Mas tranquilo, eu tô quebrando, sabe que é bat, voto e esse é meu ataque Nunca fui um Big Bart, mas você quer ser Jonas, eu sou uma baleia Gilbarte É, tu é uma baleia Gilbarte, sim que são, por isso você sabe que agora eu tô no tom Você é bat, eu tô de bacamate, eu já acerto sua cabeça, por isso que o meu preço não é bom Hoje eu vou te bater, você falou que é Gilbarte, aí meu parceiro, essa rima é feia Por isso mesmo que cê toma tiro na cara, lembra daquela notícia, baleia, baleia, baleia Hoje já tá crescendo aqui nessa track, cê sabe matando alto os moleque Que tá falando que já faz o rap, aqui não é rapadura, mas o gol veio do pé do moleque Aí, cê sabe mesmo que é assim, por isso meu mano, sabe que o bagulho pode crer Polo até do rapadura, pergunta pra ele no DF quem ele gravou o primeiro EP Gravou o primeiro EP, sim, eu soube que foi você, que você foi adiante Você pede moleque, não jogue amendoim pros animais, enquanto eu jogo água pra elefante Então você quer saber, por quem sabe que meu freestyle é pródigo Sou código, não adianta, por que eu sou um filho pródigo E pra vocês eu tô fazendo um zoológico Não é zoológico, tranquilão, eu tô nessa rima, cê sabe nunca vou, que manda besteira Não é baleia, 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 eu tô bem protegido, o chá é santo, baleeira Mas, suave, eu faço se vessa, agora eu peço semblante Realmente hoje você desceu uma água, só que vê que a consciência pesada é elefante Cê falou que o gol veio do pé do moleque E por esse motivo eles vai lembrar seu nome Lembrar que o gol veio do pé do moleque Só que a assistência veio do pé do homem Então parceiro, cê tá entendendo que eu faço essa rima Sabe que eu não tô de brincadeira Você tomou pica e foi pro Oliveira Porra do caralho, mano, a seta é baladeira Terceiro! 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 O que que é terceiro? O que foi barulho na batalha? É isso, família, é isso, é isso, é isso O que que é terceiro, barulho? E aí, família, geral com a mão pra cima aí, geral, 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 geral Geral, geral com a mão pra cima, porra Já vou puxar isso aí Já vou puxar aqui, já vou puxar aqui Puxa a outra agora, se puxar primeiro, puxa a segunda E aí, rapaziada, geral com a mão pra cima Mexa essa mãozinha aí Vem! 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 Eu odeio a polícia, se você não odeia, provavelmente esses caras são seu tio, vem! Mate esse cara no Dream! Mate esse cara no Dream! Somos os melhores há 10 anos, fighting hype e ninguém viu Mate esse cara no Dream! Mate esse cara no Dream! Rizeiro! Wow! 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 Vem! 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 Caralho! Vem! Caralho! Vem! Caralho! Vem! Caralho! Vem! 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 Yeah, yeah! Vem geral, vem geral! Freestyle 3, 2, 1... Cê gravou o primeiro EP com meu sensei Só que você não entendeu da poesia Pois ele encontrou com o Naruto E percebeu quem é o garoto da profecia Sim, eu sou rapadura tipo o Don L Porque cê não entende a aposta Buscando o meu caminho pra no os Eu vi facadas de costa a costa De costa a costa, só que trombou e já desanima Tipo o Don L, aquela fé, prende na batalha, aquela rima Sabe o meu nome te ensina Por isso mesmo cê sabe que a Cand improvisa Falou até de parte, só que no campo a jogada é lisa Ah, jogada é lisa sim, por isso que agora sempre é intercalo Uou, porque quando pega o flow, cê sabe que ele não tem intervalo É, você quer falar de Dom L e a pele repele, pois eu nunca fui vassalo Foi dentro desse campo, não, eu não sou nego, mas canto como galo Uh, cê sabe meu mano, por isso que agora não é de Javan O cara quer cantar de galo, que tão pronto aqui, a seis da manhã que tu vai ver É desse jeito, cê sabe mesmo na parada, veio de galo, mas não é garniza É, por isso na panela é galinha Uou, seis da manhã pode crer, só que você não entende, pois você não tem o seu PCB E descobri que você também não manda no seu precedê Tô aqui desde as seis da manhã e eu vi que a noite é escura desde o amanhecer 5 AM até da manhã, não é PCC, só que você sabe parceiro que eu rimando Nessa base é meu PHD, tô matando e já to se HD Porque minha rima é tipo de crã, esse cara quer vir paga de sapo No golf quadrado, sua memória ruim Você é meu nome, por isso agora não é PCC Só que o seu sangue vermelho no chão eu tenho certeza que cê vê Ih, você não entende porque agora eu tô descarregando a PD Por isso aqui não é meu PCC, eu dou aula em batalha e cê é um TCC Passa pra caramba mesmo mano, eu gostei moleque Nós tá descarregando a PT pra depois chegar e só criar o rap Sabe mesmo que é bem assim, desse jeito minha rima é boa Você vim de longe e eu vim lá do entorno e eu também não vim gastar passagem à toa É família, sem palmas, barulho, barulho pra batalha Vai barulho pra batalha Mas foi por quem terminou, quem acha que o Pretinho só espereu o barulho mão pra cima Da Vicena Da Vicena Pretinho É isso, muito barulho, muito respeito pro Pretinho Da Vicena e Oliveira Boa